Então, essa descoberta, é como você falou, parece que Deus dá pistas, né? Deus dá pistas, mas Deus colocou um tesouro no cara que uma hora, a hora que ele descobre, aí entra a segunda parte, né? Ele descobre o tesouro bruto, o diamante bruto. Isso, isso. E aí é onde 99% das pessoas se perdem. É muito interessante. Na música, 99% não sabem fazer a lapidação do diamante. Entendi. Porque aí é trabalho, né? É trabalho, esforço, né? E aí entra aquela máxima que todo mundo... É quase que um clichê, né? 99% de transpiração e 1% de inspiração. Mas no fundo, no fundo, na parte da lapidação, é isso aí, Douglas. Eu tive muito aluno que não era tão talentoso, mas foi muito longe. E tinham outros que eram muito talentosos e não iam. Cara, você, nessa época de início, assim, das suas aulas de violão clássico e tal, você lembra de treinar há quanto tempo, assim, por dia, de se dedicar? Cara, eu era, assim... Você tinha 13, né? Você falou? Eu tinha 13 anos. Eu adorava. Cara, eu tocava muito. É mesmo? É. Eu era aquele menino... Que fominha, meu. Tipo assim, eu sempre falo isso pra galera. Eu falo, cara, tudo na vida é uma questão de escolhas. Sempre vai ser uma escolha. Você escolhe o que você vai tocar, se você vai tocar bateria, baixo, outro vai tocar tudo. Você escolhe com quem você vai se relacionar. Tudo você escolhe. A roupa que você tem. Então, escolha bem. Eu sempre falo isso pra galera. Escolha bem. E eu digo isso. O teu tempo é um só. É. Sua maior moeda. E é o seu maior valor. E você já nasceu com o maior valor que Deus podia te dar. É o tempo. Todo dia depositado na sua conta ali, né? Exatamente. Aí eu falo, cara, se você usar mal, é igual ao dinheiro do mês. O cara vai e gasta tudo errado, velho. Vai faltar pra outra coisa. Então, eu falava assim, cara, quantas vezes? E não foram poucas, foram muitas vezes. Ou vou jogar bola? Não, cara, eu vou ficar estudando. Ou vamos lá no cinema com a galera? Não, não. É que eu era antissocial, tá, galera? Pelo amor de Deus. Eu tinha... Mas só falando que era nerd, né, cara? É. É. Eu sou, não. Nerdzinho eu sou meu. Mas assim, eu tinha um convívio saudável com o pessoal. Mas eu abria mão de muita coisa? Abria, cara. Abria. E eu digo pra você hoje que eu fico feliz por ter feito isso. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Fico muito feliz. Porque você viveu e vive a sua vocação pra glória de Deus. Então, quanto mais a gente se desenvolveu, não foi o Juninho, a Fran, é top. Cara, quantas pessoas, nessa sala aqui, quantas pessoas que foram tocadas por aquilo que Deus te deu, né? E por causa dessas horas de dedicação, né? Até eu falei no outro podcast que eu tinha visto uma frase do Tiger Woods dizendo assim, Dei sorte, mas depois que comecei a treinar 10 horas por dia. Pois é, e essa do Tiger tem base numa... Eu li um livro que eu sempre cito, mas eu não consigo lembrar quem foi o cara. Ele foi um pesquisador que ele chegou a uma conclusão, ele estudou Magic Johnson, Tiger, estudou todo mundo. Várias pessoas que chegaram a um ápice, a uma carreira muito bem sucedida, a uma primazia naquilo que eles se propunham a fazer. Todos eles tinham uma média, eu não vou arriscar, mas era coisa de 150 mil horas. Tinha um número aproximado. Então, não tem jeito, galera. Quer fazer direito, você vai ter que gastar tempo. Tempo. E tempo é aquele negócio, é um estudo sistemático. E eu até brinco, o pessoal fala muito sobre, não cara, eu fico estudando guitarra 8 horas por dia. Aí eu falo, é, me fala como é a tua rotina de estudo. Então, eu faço uma frase, aí 3 segundos depois, a frase não tá saindo, ele já toca um riff que ele já gosta. Aí daqui a pouco ele fala, não, tem que estudar. Aí ele vai de novo, mais 4 segundos, aí eu vou tocar outra coisa. E assim o cara passa 8 horas sem gastar, se você compactar, às vezes o cara não gastou 20 minutos, 30 minutos de maneira correta naquele exercício. Sabe o que vai acontecer? Nada. Nada. É igual o cara, por isso que eu tenho visto isso, né? Você viu um estudo que fala sobre o foco, o foco não, é, eu esqueci agora, mas é um estudo que o pessoal tem que é assim, por que tem alguns atletas que conseguem um resultado físico muito grande? Porque, cara, eles aprendem como os músculos funcionam, então eles vão nutrindo a musculatura e exercícios específicos. Resultado, o cara consegue ter um desempenho maior. Alguns outros estudos que mostram que o cara, às vezes, ele vai suplementando lá várias vitaminas, mas ele não tá treinando nem o que ele tá, o que as vitaminas estão trabalhando. Cara, resumindo, o cara, ele não tá tendo resultado de tudo aquilo que ele tá suplementando e aquilo que, às vezes, ele tá deficiente, ele não tá vendo. Cara. Então, o cara, às vezes, ele é muito bom de corrida, mas ele não tem agilidade, então... E é o que você falou, né? E aí a gente tem uma tendência de falar, deixa eu fazer um pouco mais disso que eu sou bom, que é muito confortável, né? E isso aqui que eu sou ruim, eu não quero entrar nesse campo, né? Porque é frustrante, né? E, na verdade, realmente é o contrário, né? É gastar essas oito horas naquilo que eu não tô conseguindo fazer. É gastar essas oito horas naquilo que eu não tô conseguindo fazer.